E chegamos então na bela Cambará do Sul. A capital dos cânions. E aqui a bela igreja. A pracinha. E ali vai sair uma rua coberta. Hoje dia 21 do sete. Dezenove graus. Vamos dar uma olhada na igreja aqui. Uma decoração simples, mas de muito bom gosto. Aqui é uma foto do Papa. Aqui deve ser a casa do Parco. Então é isso. Quem tiver a oportunidade de conhecer, venha também. Cambará do Sul é muito linda, sabe? Turismo de natureza aqui é muito forte. Cachoeiras, cânions, trilhas. Acho que é um dos melhores lugares do Brasil para esse tipo de turismo. E é aqui relativamente próximo de Gramado. Então vale a pena, sim. Você que é de fora, de longe, vir aqui. Fica, acho que é uns cento e poucos quilômetros de Gramado. E a arquitetura da cidade é um charme. Tchau. Tchau. Amém. 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 E atualmente o pessoal vive um conflito aí com essa empresa que obteve a concessão dos Canyons né porque eles estão cobrando R$ 97 de entrada lá no Park e aí diminuiu bastante o turismo nas pousadas, então está havendo uma certa briga aí entre a comunidade local e a nova concessionária. Música 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 Música